Música Tamo junto galera, canal clandestino channel diretamente da terra da tia Bete E com mais um vídeo com vocês Aquele ferrinho básico na traseira De liça hein Praticamente aqui vamos com duas entregas Tem uma em Greenstead E a outra Acho que é ali perto também Greenstead Aqui ó East Greenstead e a outra em Red Hill Essa aqui é nova Nunca fui nela então obviamente Lugar novo Vídeo novo Acabei de amarrar aí agora Coloquei a cinta lateral Tô dando o último giro de controle Antes de sair Acabando ali os 45 minutos de pausa Tá tudo De bobs Como tem que ser Então a gente já pode ir Dando uma olhada na carcaça Na carcaça não, desculpa No trailer zerado, bala aí Do Capitão Boss E hoje a gente tem uma surpresa lá dentro do caminhão Tipo, vou mostrar pra vocês Tá fazendo companhia Vamos passar a câmera pra cabeça Pra gente começar lá Bom Tudo ok, tudo ok Trava da quinta roda Tudo ok Dá licença Dá licença Posso entrar? Olha lá Olha como foi Olha quem tomou o lugar do Frajola Olha o Frajola Onde ele passou Então Se apresenta Não precisa ficar acanhada não Pode ficar tranquila Eu não estou acanhada Pode ficar tranquila O pessoal já Já me conhece Não, não é que já te conhece Apesar que quem segue os comentários Quem está lendo os comentários 29 minutos Faltou um minuto só pra gente concluir a carga Você não se apresentou ainda Meu nome é Bianca Bianca Da onde você veio, Bianca? Eu vim da Arábia Saudita Oi, todo mundo Oi, Bianca Oi, Bianca Vem da onde? Eu vim da Arábia Saudita Estou aqui Pra ver como é o dia-a-dia Do clã, clã Clã, clã Ó, já deu, hein? Tá pronto, tá fechado aí? Tá tudo ok, né? Já tá de cinto O Frajola já tá Já tá também Com a mãozinha O xodó tá ali, né? Lindo, maravilhoso O poderoso O Frajola Ela vem falando O Frajola Desde lá Mandou uma mensagem Não, quero abraçar o Frajola Quero abraçar o Frajola Eu pensei assim Achei que ia vir pra me conhecer Não, veio pra conhecer o Frajola Fiz você Deixa você pra lá Deixa pra lá, né? O Frajola Oxe A estrela A estrela do canal Coloquei ali na Paralinha no posto ali E hoje ela pegou um dia bom Porque Hoje é uma manobra entrando Daquelas Foi fora Daquelas massas, né? Outra saindo Muito Você não acredita que vai entrar Mas entra Como é que o negócio grande desse Entra no buraquinho pequenininho? E como você Passou E vai e entra É inacreditável Então assim A pergunta é Qual que é a A sensação Vendo nos vídeos Né? Pra quem tá assistindo, né? E quem tá Tipo presente, né? Porque agora você Você viu os dois lados, né? Você viu Você tem o lado Que você tava assistindo lá E agora você tá aqui Vendo como é que realmente acontece A visão de quem tá assistindo É assim Ah, até eu posso fazer É, parece tudo simples, né? É tudo muito simples Ah não, aí tem espaço Mas não pode se esquecer Que quem tá lá do outro lado Tá vendo todos os ângulos Você tá aqui Você tá olhando por um espelho Que te dá uma visão legal Dos dois lados Porém você tá aqui dentro Você não tá lá atrás Você não tá vendo Você tem a sensação De que lá fora é muito fácil Mas aqui dentro é arrepiante É arrepiante O local é pequeno Você faz mesmo as manobras Incrivelmente Incrivelmente A tia não quis sair A tia não vai, né? A tia não vai Então assim Dá aquela impressão Que seja Muito fácil de ser feito Parece que é muito fácil Pelos vídeos Muito fácil de ser feito Mas não é É uma coisa extremamente Apertado As ruas são muito 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 apertadas Muito apertadas Muito pequenas Essas rotatórias aqui É uma coisa incrível Isso aqui pra mim é Lá eles dirigem do lado esquerdo Lá eles dirigem do lado esquerdo Tipo do lado normal Igual no Brasil É igual no Brasil Lá no Brasil Mas as ruas são extremamente Largas Lá Lá onde eu moro Aqui não Aqui é uma coisa que É o Tá terminando ali A faixa É onde tá terminando o caminhão É incrível Ainda mais assim Pra quem vem de uma realidade Igual no seu caso, né? Aquelas avenidas são largas Tudo Tipo assim Acho que deve ser Deve ser estranho mesmo Se chegar numa Num lugar assim, né? Tipo Poxa Mal passa Uma bicicleta direito, né? Exatamente Igual a galera Ela tava me contando Lá na porta do hotel Que ela tá lá Ela ficava olhando os caminhões Passar Falei assim Meu Deus do céu Mas cabe? Cabe? Tipo Não vai caber Não vai caber, né? Aham A experiência de quem tá fora Porque pra mim assim É normal, né? Parece que a gente tá aqui todos os dias, né? Exato A experiência de quem tá fora É outra realidade E de quem assiste também, né? E agora tá Tá vivendo aqui comigo, né? Não É... Ter essa experiência Você tá aqui É uma coisa incrível Pra quem é fã Tanto do canal Quanto do clandestino Quanto de caminhões É uma outra experiência É uma outra visão É algo incrível Legal É É bem diferente Você tá vivendo Como se fosse um filme Como se você estivesse É... Vivendo um filme Aquela Não faz parte da tua realidade Mas é uma coisa É... Tipo aqui, ó É, exatamente A bomba aqui A gente tem que subir ali Que eu quero pôr a de cara, né? O tanque tá do seu lado aí Olha só É muito diferente É muito incrível Tá participando É demais É É tudo contadinho, né? Tudo contado Olha só Pra entrar aqui É o... Olha o piquete ali Meu Deus do céu Olha o piquete, ó Aham Olha só Puta que pariu Ainda bem que eu dou a vela pra baixo Você pode xingar Cara, isso aqui Isso aqui Não Um pouquinho pra trás Vocês não pegam o tanque Caralho Puta merda Passou Bom, ali eu vou tomar aquele Pegam... Tem um café Mas esse aqui Desfriou, né? Fazer outro Mais um mix de égua E abastecer E vamos descer lá pra entrega Vamos tomar um mix de égua do clandestino Vamos tomar um mix de égua do clandestino As orientações Estamos aqui já no estreito Já no estreito Já está ficando arrochado o negócio A22 aqui já está perto da cidade já Só ver como é que é o lugar lá, né? Lugar novo Aventura nova Aventura nova É Greenstead Não passa Gente, isso é real Isso é real Isso é real Olha Caraca, meu Passa Mas não passa E passou Uh Espreme, mas passa Espreme Gente Uma milha e cinquenta e oito Tá por aqui Tá O negócio chama... Daffy Caçador de Gros Não, deixa aqui Porque senão... Tem que ir também Tem que ir Pega um aí Se quiser olhar Assistente, assistente Assistente, assistente É, oi Parceiro, parceiro É Geralmente é aquela Aquela famosa Olhando pra cima E vendo se tem grua, né? Mas se for o lugar que está começando agora não dá pra ver, né? Tem que ver o portão mesmo já pra London Road A22 Tem os caçadores de grua, né? Hoje estamos em Drupal A Drupal Sertaneja, né? Não foi, né? Quatro olhos Vê melhor que dois É bacana A Drupal de duas Vai lá e vem cá Pois Acho que é por aqui Saindo dessa aqui Deve ter que quebrar a roupa de direita Ou pra esquerda A Drupal de duas A Drupal de duas A Drupal de duas A Drupal de duas Aqui um ponto C6 A Drupal de duas E pronto pra tirar a foto Todo mundo bonito Já pra sair na foto da multa Vamos ver se o que eles colocaram aqui, né? Ligar antes, né? Pra ver se é drama mesmo Ou se realmente tem alguma bomba Ela tá esperando alguma bomba lá Eu também tô achando Porque quando é assim Porque eles tem que Organizar lá, né? Pra ajeitar pro caminhão entrar, né? Então vamos ver Tamo aí Pode chegar Chega chegando Pode chegar Dá pra pegar no seu ferro É ferro do grosso É ferro do grosso É ferro do traseiro Caraca Tipo, se eles estão levantando O prédio, o galpão, assim Aí dá pra ir Geralmente já Não sendo o começo Mas já tem as gruas Alguma coisa, né? Não tem nem Não, ainda falta 0,77 Tá aqui Depois da rotatória E é por aí E o tanto De ferro que tem ali atrás Não vai ser reforma, né? Vai ser Obra grande mesmo Porque tá Tem bastante Tem bastante ferro, assim Bastante coisa mesmo Então Vamos ver Tomando a mijinha de erna Olha o mijinha Esse é da máquina Esse não é o meu, não Esse não é o original, não Esse não é o original da ponte Esse é o da máquina Mas é igualzinho É a mesma coisa Dá a mesma merda O teu melega Isso daqui Porra, olha isso Olha o tamanho É o tamanho É a mesma Ih, a forma vem mesmo Peguei um pedaço lá Senão vai subir Isso na calçada Bem cortês É, a cortesia deles São bem Essa é a vantagem Mas ainda tem Encontro daqueles Ainda que Ainda quer encher o saco Ainda Olha 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 Senta a cidade. Apareceu já a bendita. Não, e do nada. Centrão. Centrão. Centrão da Vilinha aqui. Valeu. Eu já vi que é tudo assim, meio receita de novo. De centrinho. Como assim? É. Parecido? Ah, sim, é. São as mesmas lojas, os mesmos restaurantes. E tem tudo. O estilo é o mesmo. É, o estilo é o mesmo, sim. É. E tem tudo, tem de tudo. O barco, né? Todos os barcos, né? Tipo ali tem o barco assim ali atrás, já tem o NatWest aqui. É, a gente é muito bem atendido. Olha ela lá. É, olha. Olha aqui. Olha aí. A costa aqui tem igual a Cadeira. Ah, igual a cudeu. É. A obra tá ali, olha lá. Caramba. Como não faz? É lá do outro lado. O navegador tá mandando virar ali, né? Como é que vira ali agora? Como que faz? Tem uma feira ali. Tem como subir ali? Vamos descobrir agora. Emoções. Caramba, o lugar frito, olha lá. É mentira, né? Ó, tem parede, ó. Vai pegar lá, né, mãe? Vai pegar, né? Quase pegou. Ah, o cara tá vendo? Essa rua é ali, ó. É aqui, né? Mas... Quer que eu desça ali pra ver? Pera aí, pera aí. Deixa eu ver aqui, talvez. Lá não tem rua, né? Não. Vamos ver. Mas também entra aí, ó. Que é estacionamento por baixo, né? Ah, tem uma rua ali. Vamos ver se é ali. É, tem até uns fones ali também, ó. Não, vai ser aqui não. Não, talvez vai ser... É, vai ser aí mesmo. Tem mesmo nessa estacionamento. Queensway. Essa aqui mesmo. Tem que vocês não imaginem o tamanho disso aqui. É minúsculo pra entrar. E ele entra. O que ele faz? Pô, tem que vir? É isso, não? É isso, não é? Não é? Esse aqui é o problema, né? Olha, olha isso. Olha isso. Meu poderoso. Caraca, meu. E olha lá, os caras já viram. Os caras já viram, né? Já viram. Eita, novela pra macho ao vivo, meu irmão. Uhu! Ah, não. Tem que entrar. Não tem como entrar, não? Tem não. Como entra? Não tem como. Não, não, não. Não tem não. Vai ficar na rua mesmo. Não, mas eu depois ia embora daqui, né? É isso aí. Não, mas aí você passa por aqui, ó. Podemos ir? Podemos. Bom. Tá vendo como é que a estrutura clandestina tinha? Tem que pedir perguntar ao copiloto se tá tudo... Tá tudo ok. Tá tudo ok. Pode ir. Carga entregue. Como sempre. Meia, ficou meia carga em cima. Não, né? Não, passou aqui, ó. Por aqui mesmo? É. Só que ia dar na mesa, né? É. Porque se eu entrasse aqui, ia ter que dar a volta por cima e descer. Por cima e descer. Com certeza. A ordem dos fatores não altera o produto. Não altera o produto. Não altera o produto. Não altera o produto. Caraca, Felipe. O que que não faz agora? Agora. Agora nós vamos ali pra... Red Hill. Country Homes. Quando tem Country. Tem que subir isso na calçada lá. Porque senão ele não passa. Não, Iota. Tem que jogar ali... Isso que eu ia falar. Pra conseguir fazer... Com o piloto, ó, já. Tá pica. Já tá entendendo os macetes. E qualquer coisa eu desço e paro o outro lado. Aí sim. Parceria é essa. Parceria é parceira. F***, né? Não, eu já tive gente aqui dentro aqui que viu os trepados ali. Não, não, não. E o cara ficou... Nossa, e agora? Desce, caralho! Vai lá, dá uma mão. Dá uma mão, Felipe. É. Tem que ir pra lá porque senão eu não vou. F***. Aí dá bem que os carros pra parar também. É, porque já sabe, né? Já sabem. O que é que passa? Vamos. Vamos dizer? É o rei das manobras. Bom, galera. Encarecidamente, tamo junto. Eu e a minha co-pilota aí. Diretamente da... É reto? É reto, né? É reto, é. Diretamente de onde? Das Arábias. Das Arábias. É? Nós é pica, não? Não. Estou indo em cima do outro aqui, ó. É? Curtiu, já sabe. Like pra fortalecer a amizade. Vambora. Aquele ó. Um beijo na bunda. Até a próxima. E... Vamos! Um beijo na bunda! Obrigado.